E a solução para melhorar a qualidade no atendimento da saúde pública é aumentar os investimentos. A Assembleia de Minas está percorrendo várias cidades, colhendo assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular. A proposta obriga o governo federal a investir pelo menos 10% da receita em saúde. A campanha Mais Saúde esteve em Poços de Caldas, no sul de Minas. Os municípios são obrigados, por lei, a investir pelo menos 15% do orçamento em saúde, mas na prática investem bem mais. Em Poços de Caldas, a média é de 28%. Quando você tem que gastar 28% do seu orçamento na saúde, você compromete outros investimentos. A secretária de Saúde de São João Batista do Glória, município com 7 mil habitantes, se orgulha de ter conquistado o primeiro lugar do estado em desempenho no SUS na atenção básica e oitavo lugar no Brasil. Mas os bons resultados pesam no orçamento, em média 30%, o dobro do exigido por lei. A população é praticamente 100% dependente do SUS, então a gente acaba gastando muito e é uma parte que tem pesado bastante. Os municípios, assim como os estados, já estão dando mais do que deveriam na sua contribuição à saúde, ou seja, estão arrochados financeiramente. Poços de Caldas é a primeira parada da caravana da saúde pelo interior do estado para reunir assinaturas para um projeto de iniciativa popular que obrigue o governo federal a destinar no mínimo 10% da receita corrente líquida para a saúde. Esse é um projeto de lei que é suprapartidário, não é de uma pessoa, não é de um partido, é do povo brasileiro. Para ingressar com um projeto de iniciativa popular na Câmara Federal, é preciso recolher um milhão e meio de assinaturas, o que representa 1% do eleitorado brasileiro. E o esforço tem que ser conjunto, já que a Constituição Federal exige que as assinaturas sejam divididas por pelo menos 5 estados, e em cada estado com a participação no mínimo de 0,3% dos eleitores. O presidente da Assembleia lembrou que o Brasil é a sexta economia do mundo, mas investe em saúde 40% a menos que a média mundial, ficando atrás de 150 países. Para ele, melhorar o desempenho nesse ranking é um dos principais desafios do governo. Se trata do grande problema do povo brasileiro, a saúde. A saúde, lamentavelmente, não atende ao povo brasileiro, não atende sobretudo aos mais pobres, aos mais carentes. Estaremos reunindo aí um milhão e meio de assinaturas para sensibilizar o governo federal da importância da saúde. Nós conseguimos um município de 7 mil habitantes, nós conseguimos até hoje quase 500 assinaturas, então a gente achou-se bastante produtivo. E durante o evento, fila para assinar o projeto de lei. A nossa população está carente de saúde, então nós estamos precisando muito de hospitais e muitos recursos na saúde.